Olá, estou aqui com o Márcio Guerra, da UniIndustria, para falar sobre engajamento. Eu sou Wagner Cassimiro e este é o Expresso 3. Márcio, quais os desafios de mobilizar diversos agentes no Brasil inteiro? Bom, Wagner, a comunicação é chave nesse processo de engajamento. Os professores, os técnicos e os docentes têm uma dinâmica diária muito intensa. Então, chamar a atenção para esse processo de engajamento por meio da oferta de programas de formação e desenvolvimento de competências é um desafio grande nosso, mesmo porque nós atuamos nos 27 estados, temos cerca de 890 unidades, quase 70 mil colaboradores, e fazer com que esse engajamento ocorra de uma forma natural e que ele se sinta motivado a fazer a educação corporativa é um desafio grande. Por conta disso, nós criamos, nós temos um plano, criamos um primeiro plano de engajamento de regionais, onde nós estimulamos os regionais, porque no modelo de atuação, em cada regional, nós temos um representante de educação corporativa, que formam a nossa rede. Essa rede é responsável pelo engajamento dos colaboradores em cada um dos estados. Então, nós estamos criando alguns capiais, nós já estamos rodando um piloto e medindo a efetividade, aonde conseguimos avaliar o nível de engajamento desses regionais nos processos ofertados pela Universidade Corporativa. E, Márcio, há algum programa específico? Temos sim, Wagner. Temos um piloto, rodando já este ano, que é o programa de engajamento de regionais, aonde nós elegemos alguns indicadores que buscam medir o grau de engajamento dos colaboradores de cada um desses regionais. Então, a partir da interação, do processo de inscrição nos programas de educação corporativa, nós monitoramos, damos o reporte para todos os regionais, para que eles possam fazer gestão diante desse engajamento, atuando na comunicação e no acompanhamento do processo de formação de cada um dos programas. E, ao final, nós fazemos uma premiação, onde são disponibilizados, para os cinco principais regionais melhores ranqueados nesse indicador, ações de educação corporativas que são aplicadas localmente, ou seja, são específicas para aquele regional. E a segunda etapa, a gente pretende estar trabalhando também com uma gamificação voltada para o público-alvo, de forma a promover um engajamento maior, trazendo benefícios para esses colaboradores que estão espalhados pelo Brasil todo. Legal. Muito obrigado. Olá. Tá valendo. É, eu tava. E você tá olhando pra mim, hein? Um olho na cor, um entrevistado. Lembrei das arolhinhas, assim.